Não vai ver nada, fica pequenininho, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, respira bem fundo, solta o ar, solta o ar, solta o ar, deixa eu ver, vira para o outro lado, chum, respira bem fundo, solta o ar, solta, ótimo, muito bem, e pelo lado baixo agora, do lado e respiração, tá? Caras, como você quer dizer. Tranquilo. Respira bem firme. Solta o ar. Solta o ar. Muito bom. Só mais uma. Essa agora você vai levantar a cabeça. Vai colocar o seu peixe assim no peito. Isso. Respira bem firme. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Perfeito. Tranquilo? Tudo bem? Viu? Pode soltar. Isso. Baixa esse ombro de mim. Ótimo. Muito bom. Tchau. 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 E aí